Oi pessoal, sou eu Marlucia Almeida. Hoje eu vim mostrar um móvel diferente que eu fiz, que é um móvel para o cantinho do café, tá? Mas antes de mostrar o móvel, eu queria pedir que muitas pessoas assistem meu canal, mas não me seguem. Então eu queria pedir esse apoio, tá gente? Se vocês assistem os meus vídeos, sigam o canal, tá? Isso me ajuda bastante, tá bom? Então, mas voltando aqui ao móvel, eu planejei esse móvel para ser o cantinho do café, e tá muito, tá se usando muito, né? Eu planejei essa gaveta, ela bem exposta, tá vendo? Ela é baixa, exatamente para botar as xícaras. As pessoas botam as xícaras e os pires, aquelas xícaras bonitas que você quer que fique em exposição, então elas não ficam escondidas, elas ficam aqui dentro dessa gaveta, tá vendo? Expostas aqui, mas não ficam ocupando o tampo inteiro, né? Onde no tampo a gente coloca só a cafeteira, alguma coisa assim. Ela tem duas portas, com uma prateleira no meio, com puxadores de couro, num tom de couro para combinar com as laterais, que são a caixa dele, né? É de amêndola rústica da Duratex, com fitas de borda da Tegos, e os pés são de metal, são herping legs de metal na cor bronze, tá vendo? Que fizeram uma composição bacana para o móvel, tá? E esse móvel eu tirei da minha cabeça exatamente para colocar este tampo aqui, que é um projeto que já estou na cabeça desde muito antes, antes de pensar em ser marceneiro, já sonhava com isso. Ele é um tampo de lagarto em homenagem ao Escher, ao grande artista Escher, um grande artista do século XX, tá? Que eu admiro desde a minha adolescência. Antes de mostrar o tampo, vocês conhecem o Escher, né? Eu tenho aqui alguns livros, vou mostrar isso aqui para vocês. Muita gente nem sabe, mas conhece as obras dele, né? Por exemplo, essa daqui, ó. O tampo eu me baseei no lagarto. Tá vendo o lagarto aqui? Mas muita gente até já viu as obras dele e não sabe, não sabia de quem era. Mas as obras dele são incríveis. Eu convido vocês a pesquisar na internet, gente. Tem cada coisa mais linda e impressionante para você ver, tá? Essa daqui, essa última, por exemplo, muita gente conhece e nem sabia que era dele, né? Então, quem não conhece, eu convido a procurar, porque são obras maravilhosas, né? Então, voltando, eu tenho um grande sonho que ainda não foi realizado, que é pegar esses lagartos e fazer uma grande mesa de jantar gigantesca para mim, tá? Mas, enquanto isso não é possível, o que me proporcionou fazer o tampo do lagarto é já ter à disposição impressoras laser, né? Corte a laser. Então, a gráfica visão arte me proporcionou essa possibilidade. Agradeço a visão arte, tá? E eu fui lá, levei folhas de madeira. Isso daqui é uma marchetaria, né? Marchetaria é o quê? Você unir folhas de madeira. No caso aqui, são madeiras naturais, tá vendo? De dois tons. Eu botei aqui no papel para vocês verem melhor. Esses dois aqui estão do mesmo tamanho do tampo. E eu pedi para eles em três tamanhos, tá vendo? Esse igual ao tampo, um médio e um pequeno. Então, reparem que esse lagarto aqui, todos eles, né? Encaixam em qualquer posição. Aqui, aqui, opa. Aqui e aqui. Tá vendo? E como é que com esse encaixe você consegue fazer esse tampo de lagarto, que era uma das coisas que eu mais queria me arriscar a fazer. Por que eu digo me arriscar? Porque marchetaria é uma arte bem difícil de fazer, gente. É uma coisa muito minuciosa, trabalhosa, lenta. Você tem que ter muita paciência. E eu tive que aprender um pouco da paciência. Eu sou meio elétrica, né? Aliás, obrigado, Mário, que o Mário me deu umas dicas de lixamento aqui, que eu já estava arrancando os cabelos, achando que não ia dar certo. Mas não ficou mil por cento, mas os próximos vão melhorar muito. Quem sabe, nos próximos, eu mostre para vocês o passo a passo de como fazer a marchetaria. Se os clientes gostarem e encomendarem, eu posso até mostrar para vocês. Por que eu não gravei agora? Porque eu estava muito nervosa. Esse é um trabalho bem difícil de fazer e a chance de dar errado era muito grande, gente. Então, tirei algumas fotos. Vou mostrar para vocês algumas fotos das etapas. Tem um videozinho que eu estava lixando, mas me perdoem de não mostrar com detalhes como fazer. E prometo que se tiver mais encomendas, se os clientes gostarem e quiserem o lagarto ou até um outro desenho, eu gravo para vocês fazendo uma marchetaria. Ah, não esqueçam de seguir as minhas redes sociais, Marluce Marceneira no Instagram, PocDesignBR no Instagram e no Facebook. E sigam com a visão do tampo e com as fotos e as gravações do making of de fazer essa marchetaria. Façam os comentários, digam se gostaram. Um beijo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.